Quadragésima quinta Copa São Paulo de Futebol Juniores, a Federação Paulista liberou grupo, sede e tabela. O Piauí Esporte Clube campeão piauiense sub-20 vai estrear dia 4 de janeiro em São Carlos contra os donos da casa. São Carlos e Piauí Esporte Clube irão jogar às 4 horas da tarde. O segundo jogo do Piauí Esporte Clube vai acontecer no dia 7 de janeiro de 2014, às 8 horas da noite, contra a equipe do Palmeiras. O terceiro e último jogo da primeira fase do Piauí Esporte Clube acontece no dia 10 de janeiro de 2014, às 4 horas da tarde, contra o Fluminense de Feira de Santana. Já a Sociedade Esportiva de Picos vai estrear dia 5 de janeiro de 2014, à 1 hora da tarde, contra o São Bernardo. O segundo jogo da Sociedade Esportiva de Picos acontece no dia 8 de janeiro de 2014, às 3 horas da tarde, Sociedade Esportiva de Picos e Náutico Capibaribe. O último jogo da Sociedade Esportiva de Picos, pela primeira fase, acontece no dia 11 de janeiro de 2014. A equipe entra em campo para jogar contra a equipe do Paulista, às 4 horas da tarde, Paulista e Sociedade Esportiva de Picos.